Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um React de Animal Vault Battle Simulator. E hoje é dia de conhecer o túnel das milhões de flechas. Mano, essa é uma das armadilhas mais impossíveis que eu já vi. 3, 2, 1... Olha! Isso, velho! E o principal objetivo, velho, desse React é ver as explosões maneironas e os efeitos que dão, velho, essas milhões de flechas. Cada unidade reage de um jeito. Tem umas que explode, outras que saem girando igual umas loucas. Bora ver e bora curtir esse React de explosões maneironas! Deixa o like e se inscreva no canal e bora lá ver o Anti-Venom! Ó, o Anti-Venom é forte, mano! Que ele foi jogado pro limbo e se explodiu todo. Cartoon Cat foi lá e se explodiu todo. Mano, quantas flechas vocês acham que sai, velho? Bonnie! Olha, mano, o Bonnie é forte, hein? As unidades... Mas foi e mais explodiu. As unidades mais fortes de todas com a maior vida só explodem lá no limbo. O Boxe Bull acelerou, foi as milhões de flechas. Ô, louco, velho! Vocês viram que o Boxe Bull tancou todas as flechas? Ele não ia ser eliminado, não, mano! O Boxe Bull é mito demais! Caraca, velho, Godzilla! Godzilla vai vencer! Mano, o Godzilla vai ser a... Nossa, por muito pouco! Eu jurava que o Godzilla ia vencer, hein? Caraca! Mano, o Godzilla mitou demais! Olha esse dinossauro, cara! Mano, essas explosões acabam com o computador, cara! O negócio trava o computador de tão pesado que fica! Olha isso, mano! Olha isso, cara! Olha o T-Rex Serra! Caraca, velho, esse T-Rex Serra é muito forte e ele foi destruído! Tio Tio Charles! Só unidade, só personagem massa! Tio Tio Charles mitou, hein? Só explodiu lá pra baixo! É que lá embaixo também não tem como o jogo mesmo destrói! Dino Dino lotado de armaduras! Mano, ele foi destruído com uma flecha só, cara! E o Tio Tio Charles não foi destruído só lá embaixo, cara! Mitou demais! Ó, essa unidade é muito forte, mano! Mitou! Donkey Kong! Caraca, olha que legal! Foi lá! E, nossa! Explodiu tudo! Olha que ele é diferente às peças do Donkey Kong, mano! Mano, pensa no monstro forte! Qual que é o nome desse monstro mesmo? Eu esqueci! Comentem aqui embaixo! Searing Head! Caraca, olha que legal! Levou! Não foi eliminado! Que vem que ele vai vencer? Nossa! Eu achei que ele ia dar um Matrix e ia desviar de todas as flechas! Ia pra cima e ia eliminar o Super Arqueiro Rei! Mas não conseguiu, mano! Até agora, a armadilha tá impossível! Mais um City Head! Agora, vermelhão! Foi as flechas! Caraca, mano! Eu acho que a gente vai acabar o desafio sem nenhuma vitória das unidades! Hang-Yang grudados! Será que eles vão omitar? Não perderam! O louco, mano! Os Hang-Yang grudados são muito fortes! Eu não sabia disso! E galera, é o seguinte! Com essa unidade diferentona! Olha isso! Nem sei o que é isso! A gente vai para o próximo desafio! Próximo desafio! Agora, uma passarela lotada de armadilhas de perfurar! Armadilhas automáticas, lâminas giratórias e uma mega estrutura perfuradora! Lá vem a girafa, lá vem o elefante! Mano, o girafa passou! E o elefante levou na cabeça! E foi eliminado? Acho que foi! A girafa passou pelas armadilhas perfuradoras e está chegando na grande estrutura mortal! Que vai perfurar e esmagar! Olha isso, velho! Nossa, ela está grudada ali ainda! Caramba, que baita armadilha, mano! Urso se lascou! Se lascou o urso! Girou e foi embora! Agora, o tigre parou nas automáticas de perfurar! E bugou tudo, mano! O tigre que levantou! Como que ele conseguiu levantar? Caraca, tigre! Acelerou, deu um pulo e foi... Mano... Caraca! Olha essa armadilha, velho! Cavalo com o índio e o Aquiles! Mano, o cavalo com o índio tem chance, velho! Ele é super rápido e tem um super salto! É só acelerar e acertar o time! Quase, mano! Quase que eles conseguiram! Por muito pouco! Próximos desafiantes! Alossauro e Verdão! Se lascou o Verdão! Quer ver que o Alossauro vai conseguir? Mano, mas tem que ser rápido e ter um super salto! Vai conseguir! Vai conseguir! O Alondão! Veio no finalzinho do rabo! Tá vivo ainda? Mas não tem como, cara! Se prender, não tem como escapar! Nunca mais que ele sai dali! Ué, repetiu? Ué, repetiu! Olha, pra você ver como que é sorte! Agora o Verdão, com a cabeça vermelha, tá na frente e conseguiu, mano! Deu um super salto e vai conseguir! Ó, o rabinho dele é bem fino! Não vai... Às vezes ele consegue! Conseguiu! Pô, moleque! Boa, Diludido Verde! Caiu junto com o Porco, mas foi vitória! Carchalaro Doutossauros levou! Pô, Carchalaro Doutossauros, mano! Carnotauro! Mano, olha as mãozinhas do Carnotauro, velho! Olha o tamanho da mãozinha dele, mano! Pra quê que tem uma mão, se tem uma mãozinha dessa? Vamos lá, Carnotauro! Acelera e é a tua chance de ser o segundo vencedor! Pulou! E pulou igual um besta! E, mano... Que dozinha dele! Tirex, você já tem uma mão um pouquinho maior, cara! Você vai conseguir? Ó! O Espinossauro já levou uma espinhada! Mano, aquela primeira armadilha, aquela lâmina é muito forte, velho! E muito rápido! É muito difícil passar dela! Ó, mas os dois estão vivos, velho! Olha a disputa! Os dois maiores e mais temidos dinossauros de todos os tempos disputaram e vão morrer juntos, cara! Caraca, os dois se lascaram! Olha, eles são pequenininhos, hein, velho! E eles têm fama de ter um super salto! Pulou! Deu azar! E caiu de cabeça no espinho! Nossa! Bora lá! Herbívoros, o estegossauro e o amigão que eu nunca sei o nome, eu só sei que ele não corta a unha, velho! Só isso! Os dois se lascaram já! Ó, os dois são vivos! Ô, louco! Não tropeça, cara! Você conseguiu tropeçar bem em cima da armadilha, cara! Fala lá, amigo! Use essas unhas pra alguma coisa! Dá um pulo! Pulou! Vai conseguir! Vai conseguir! Mano! Chegou no javali! Vai levantar e vai dar uma unhada no javali! Vitória! Foi demais! Cara, esse dinossauro nem parece um dinossauro, cara! Parece uma galinha! Vamos lá, Rino Rino! Os dois passaram pela primeira! Os dois... Ih, Rino Rino passou! O búfalo levantou e vai passar! Os dois passaram! Vai conseguir, mano! Conseguiu! Isso que é um salto! Nosso outro se lascou! Isso que é um salto, Rino Rino! Levanta e dá uma chifradona no nosso amigão javali! Vai perder pro javali, né, cara? Não vai perder pro javali! Taca ele no abismo! Vitória do Rino Rino! E pra finalizar, King Kong! O nosso super gorô, que parece o King Kong! E o louva-a-deus! Ninguém venceu! Bora pro próximo desafio! Galera, sejam bem-vindos ao último desafio de hoje! Mano, olha isso daí, cara! Cara, que tipo de armadilha é essa, velho? São super socos de boxe, luvas de boxe! Cara, tem espinhos! Cara, tem tudo, velho! E contra eles vai ser centenas de unidades! Começando com os javalis! Cara, olha isso, mano! Quem que bolou isso, cara? Tentáculos robóticos! E no final... Olha! Provavelmente esse desafio vai ser impossível, cara! Olha isso, mano! Primeiros desafiantes, javalis! Ninguém venceu! Próximos desafiantes... Búfalo asiático! Mais conhecido como cabretão! Cara, que armadilha eficiente! Uma das mais eficientes que eu já vi, cara! Essa é uma das mais eficientes que eu já vi! Caraca, mano! Tigres! Cara, os tigres têm chance! Eles são super rápidos! Foi lá, tigres! Vou com tudo, mano! Passa direto! Cara, se... Ah, mas eles têm que destruir, isso que é o problema, cara! Eles precisam destruir as armadilhas pra conseguir passar pro próximo estágio! E isso faz eles... Ah, conseguiram! Pouco! Mano, se eles destruir essa, talvez eles vão passar! Ah! Ah, que legal! Então são três estágios! Tem que destruir o primeiro tótem, o segundo tótem, e depois o terceiro tótem... Quatro estágios, né? E depois eliminar o monstro final! E aí, migão, tá preso? Pouco, mano! Levou! Ninguém venceu até agora! Ursos polares, velho! Ó, eles precisam destruir os três tótens, depois os quatro tótens, e depois um tótem lá na frente... E depois eliminar o super javali e vencer! E os animais estão ficando cada vez mais fortes! Então, quando chegar lá no elefante, talvez o elefante ganhe, cara! Vamos ver, vamos ver! Ursos polares, todos eliminados! Manada de rinocerontes! Caramba! Esses daí, eu já boto fé que talvez eles possam conseguir, mano! Os rinocerontes são muito fortes, cara! São muito mais fortes que os tigres, que os javali! Vamos ver, vamos ver a sorte! Ó, eles caem tudo ali! A maioria cai de besta! Esse que é o problema, velho! Ó, mas passou um monte pra próxima parte! Mano! Vamos, caras! Vamos, caras! Vou conseguir! Você é o primeiro! Os primeiros a chegar na terceira armadilha! Mas, mano... A terceira armadilha é mais impossível ainda! Caraca, velho! Olha isso! Quando eu acho que dá pra ganhar, não dá pra ganhar! Mano, girafas! Será que as girafas vão vencer, velho? Elas são muito compridonas, mano! Eu falo que não! Eu falo que não! Eu acho que elas vão ser pior que os rinocerontes! Vamos ver! Se bem que elas estão tancando bem! Cara, as girafas chutam, né? Nossa! Olha essas girafas, mano! Caramba, mano! Adeus, girafas! Vocês também não venceram! Agora o negócio vai ficar louco! Temos os primeiros elefantes e depois os elefantes elite! Os elefantes elites vão ganhar! Sabe por quê? Porque eles têm uma super metralhadora em cima! Mas vamos ver se esses vão ganhar! Ó, eles estão com muito bem as luvas! Eu acho que eles vão ganhar, mano! Eu acho que os elefantes vão ganhar! O problema é que eles caem muito, velho! Eles caem muito rápido de besta! Ah! Ó, eles caem de besta! Metade dos elefantes caíram de besta! Pior que os rinocerontes, cara! Não deu! Bora para os últimos elefantes! Para os elefantes elite! Comente, antes de tudo, a nossa palavra secreta! Super soco! Super soco é a nossa palavra secreta! Não esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal! Bora bater a meta de 2 mil likes! E bora para os últimos elefantes! Os elefantes que vão vencer! Eu acho, né? Vai vencer, cara! Eles têm uma metralhadora, um solta laser, um lança laser, velho! Eles têm uma arma de laser, velho! Vão ganhar! Quem diria! Mas também é fácil! Eles não precisam chegar até o negócio! Eles atiram de longe! Vai ser vitória! Ó, olha esse soco, mano! Ó, mas mesmo assim, hein? Quem pensa num soco que tem uma vida gigantesca, mano! Quer ver que eles não vão ganhar, velho? Não é possível uma coisa dessa! Caramba, cara! Não é possível, velho! Caraca, velho! O soco é muito forte! Caraca! Conseguiram destruir? Agora é só ir direto para o Jabali! E vencer a partida! Galera, é o seguinte! Se vocês gostaram desse vídeo, valeirão! Deixa o like e se inscreve no canal! Valeu e tchau!